Sem dúvida alguma, hoje pra mim se torna bastante claro que um dos nossos maiores problemas está no condicionamento que nós trazemos. Parte desse condicionamento vem da nossa herança animal, que é essa questão do instinto de segurança e do instinto sexual. Eu vejo que essa questão do nosso condicionamento a estarmos nos relacionando afetivamente, sexualmente, se é que a gente pode dizer que isso é realmente afeto, quando o que é fato é que nos relacionamos sexualmente, mas afetivamente eu tenho cá as minhas dúvidas, se esse afetivamente não é só um jogo de conveniências. Então me parece que esse é um dos nossos grandes problemas, porque nós colocamos isso em primeiro lugar, sem ter como consciência a plena necessidade da superação desse estado de ser que é egocêntrico, que é autocentrado, que está sempre em busca de prazer, em busca de segurança, em busca de prestígio, em busca de reconhecimento social, em busca de tampar esse profundo vazio e inquietude que é proveniente dessa nossa solitária percepção de nosso estado de inadequação, desse solitário estado de percepção de nossa insuficiência psicológica e de nossa vergonha, de nossa vergonha proveniente da percepção de nossa própria mediocridade, de nossas próprias debilidades, de nosso medo e de nosso vazio. Então eu vejo que isso é o que vai fazendo com que a gente vá procurando aí, se entregando a qualquer primeiro sorriso que aparece, primeiro sorrisozinho de aceitação e aí a gente acaba entrando naqueles jogos de ajustamento, onde a gente leva o nosso lado B hermeticamente fechado, apresentando uma vida de fachada ali naquela relação e o mesmo ocorre com aquele ou aquela com quem nós nos relacionamos, vem também com o mesmo tipo de consciência, com o mesmo tipo de sentimentos silenciosos e não declarados sentimentos, que só vão ficar claros a partir da convivência a dois sobre o mesmo teto. E geralmente quando isso começa a ocorrer, um dos condicionamentos que a cultura apresenta é a ideia de que, tendo um filho, a gente vai conseguir solucionar o vazio dessa relação. Tem um filme que mostra isso muito bem, o filme A Devogado do Diabo, quando eles correm os dois atrás daquela coisa primária da segurança financeira e aí a busca da segurança financeira começa a distanciar o casal e numa tentativa desesperada de solucionar o vazio, o enorme vazio que está se apresentando dentro da relação. Um dos protagonistas do filme fala assim, vamos ter um filho, pronto, está resolvido o problema. E isso eu vejo que acaba ocorrendo dentro das relações. Um filho, aí se não conseguiu com um filho, quem sabe com dois filhos e aí quando se vê com dois filhos o peso da responsabilidade bate nas costas e aí não há mínima possibilidade de a gente questionar nada, de a gente olhar nada. Meu, aí você tem que abaixar a cabeça porque a cultura vai cobrar de você responder por essas criações em momentos de inconsciência e em consequência. Então me parece que um dos nossos maiores condicionamentos é não perceber a emergência da constatação de nosso débil estado interno, de nossos insignificantes valores, que nem são valores nossos, são valores que foram imputados pela cultura, pela sociedade, pelo parental e que justamente pela nossa falta de autossuficiência psicológica, de firmeza em nós mesmos, de confiança em nós mesmos, de confiança em nosso próprio olhar, a gente acaba nem criando a possibilidade de pensar em questionar todos esses valores, em questionar o modo como nós estamos vivendo, em questionar o modo como nós estamos sentindo, o modo como nós estamos reagindo, que é um reagir extremamente imitativo desse modelo disfuncional que vem apresentando cada vez mais um modelo de decadência psicológica da sociedade. A sociedade ela vem crescendo no sentido tecnológico. Isso é inegável, é imbatível. Mas veja que psicologicamente nós estamos tão débeis que ao invés de fazer da tecnologia algo que possa facilitar a nossa vida e nos dar tempo à nossa vida, a experimentar as várias nuances da vida, que não é só a tecnologia, ao contrário, essa tecnologia vem fazendo com que nós sejamos escravos escravos dessa tecnologia, ou melhor, escravos desses homens e mulheres que têm apresentado essa tecnologia. A tecnologia não está nos dando tempo para questionar o significado da existência. Ao contrário, essa tecnologia está sendo feita para que você corra cada vez mais atrás dessa tecnologia que está se mudando muito rapidamente, enquanto que o estado da psique humana me parece que cada vez mais vem decaindo, vem no estado decadente. Não está tendo uma ascensão, ela está tendo uma regressão que é disfarçada nessa fragmentação de campos de atuação que dá a ideia de liberdade. Mas não é, são só movimentos de reação, que também é inconsciente, inconsequente, e que produz também todo um processo de separação, de contradição, de conflito entre os vários grupos. Então, uma das coisas que fica bem clara é isso. Antes da gente perceber a emergência de questionar todos os nossos valores, de questionar, de olhar realmente, com profundidade, com total veracidade, com total honestidade, de forma destemida mesmo, o modo real pelo qual nós pensamos, sentimos e agimos, ao invés de olhar a forma extremamente limitada e superficial de nossa área de relação, de nossos relacionamentos, ao contrário, nós saímos aí com essa estrutura débil, com essa estrutura formatada, adestrada, montada no tempo, pela força da tradição, do parental e do cultural, nós saímos aí tentando arrumar um relacionamento sem ter tido uma real relação consigo mesmo, ter percebido de forma total o modo limitado como nós estamos vivendo, compreendido essa limitação, transcendido essa limitação e descoberto aí algo que seja um estado com suficiência, autossuficiência psicológica, você ter capacidade de ter clareza por si mesmo, ter um transbordamento de bem-estar, de plenitude, de alegria, de felicidade, de liberdade, e aí quem sabe você se deparar com outro ser humano que também vibre nessa mesma energia, porque me parece ser extremamente incompatível um ser que está vivendo em liberdade, se prender a alguém que está investindo na não liberdade, na escravidão psicológica, fica muito difícil, mas quem sabe você dentro desse estado de liberdade encontrar outro ser humano também num estado de liberdade, onde você não tem necessidade nenhuma do outro, você não está com o outro para que o outro tampe lacunas de sua insuficiência psicológica, mas sim porque você está junto pela simples alegria de poder trocar o mesmo estado de percepção de mundo, o mesmo estado de percepção e de liberdade, ao contrário do que eu vejo, é que a gente vai para essas relações de forma bastante cega quanto à realidade de nossa estrutura psicológica, e por estarmos cegos à nossa estrutura psicológica, também não percebemos que o outro que a gente se aproxima também vive igualmente e muitas vezes até muito mais doentiamente do que a gente, um estado psicológico mais débil por vez do que a gente, e aí entramos nessas relações inconscientes e inconsequentes e sabe-se lá qual que é o desfecho dessas relações, o que a gente vê é uma repetição do mesmo modelo de nossos pais, seres que não estão inteiros, que não estão íntegros psicologicamente, que não são luzes para si mesmos, que são escravos da tradição, que são escravos da cultura, que são escravos da preocupação com a opinião alheia, e que se ajustam, se formatam por causa dessa preocupação excessiva com a opinião do meio em que vivem, e que acabam trazendo filhos como uma forma de dar um novo sentido para a relação, um novo sentido para as suas vidas, ou uma continuidade de seu nome, uma continuidade de seu umbigo, e aí dane-se tudo, porque transfere-se para esses outros seres que estão chegando aí todo esse pacote mal resolvido de sua herança psicológica. Então eu vejo para mim que realmente essa questão do sexo e relacionamento me parece ser uma das grandes traves de tropeço e um grande fator de conflito, de contradição, de confusão, que mantém muito de nós aí num estado deplorável, emocional, psicológico, e muitas vezes inclusive material, pelo simples fato de não ter descoberto o essencial, o que realmente é essencial, a descoberta da verdadeira liberdade do ser humano, a verdadeira liberdade da mente humana, de todos os valores e condicionamentos que são herança de um passado desfuncional. É só dar uma boa olhada na qualidade do que a gente vê mundialmente acontecendo e com certeza nós vamos poder ver que o ser humano sofre de uma doença psicológica muito séria. Uma doença que é esse egoísmo, que é esse egocentrismo e que vem causando danos não só para a própria espécie, mas como todas as demais espécies. Essa debilidade de nossa psicologia, de nossa psique, está inclusive levando outras espécies à extinção e produzindo um grande desequilíbrio planetário. É só dar uma boa olhada nas notícias, nos noticiários, e a gente vê por todo lado o planeta também totalmente bagunçado, desequilibrado, sofrendo uma mutação que nós não sabemos o que essa mutação pode causar à própria espécie. Porque me parece que se a própria espécie humana saísse do planeta, o planeta rapidamente ia se refazer. Porque você vê que ele produz vida em tudo quanto é canto. E quem vem desestruturando tudo isso é o ser humano por causa da não consciência de sua desestruturação psicológica, de sua debilidade psicológica. e que por estar inconsciente disso vai tomando atitudes inconscientes e inconsequentes e esparramando essa falta de zelo, essa falta de cuidado, essa falta de ternura, essa falta de amor em tudo que ele toca. e a pigmentada e Jones e Jones e Jones Obrigado.